Bom, outro recurso bem interessante que nós vamos aprender aqui é a ferramenta Simplificar, que eu vou mostrar para vocês a diferença entre aparar e simplificar, que é bem parecido e quando você não tem conhecimento, você acaba ficando meio que perdido e não consegue perceber a diferença entre as duas ferramentas. Eu no começo, há muito tempo atrás, quando eu iniciei lá no Corel 3, eu também me confundia com isso, tá certo? No decorrer das atualizações do software, eu sempre me confundia, eu não conseguia entender a diferença. Então, funciona assim, eu vou fazer aqui qualquer objeto e vou fazer aqui um retângulo ou um quadrado de qualquer tamanho e vou pegar aqui, por exemplo, um polígono. Ok? Três objetos para você entender. Eu vou pintar aqui de vermelho, eu vou pintar aqui de rosa e vou pintar aqui de roxo, púrpura. Ok? O que acontece? Vou selecionar, eu vou até fazer mais um aqui, vou fazer a estrelinha. Vou fazer a estrela. E é interessante deixar sempre sobreposto, tá? Para que você entenda a diferença. Vou até deixar aqui assim, ó. Isso, assim. E vou pintar aqui com essa cor. Um por cima do outro, sobrepondo, tá certo? Então, eu vou selecionar todos eles e vou duplicar, vou colocar aqui do lado direito. O que eu vou fazer? Isso aqui você já aprendeu, que é o aparar. Eu vou selecionar e vou clicar aqui em aparar. Ok? Vou selecionar aqui agora o da direita e vou selecionar aqui, ó, simplificar. Aparentemente, não aconteceu nada, mas já foi feito aqui o recurso de aparar e simplificar. Agora você vai entender. O aparar, não importa quantos objetos você tiver por cima, ele sempre vai de acordo com o que você está criando, né? As formas que você está criando, ou seja, os objetos, ele vai fazer o recorte no último objeto. Porém, os que estão por cima não sofrem nenhuma alteração. Então, eu coloquei aqui esse quadrado, coloquei esse polígono e coloquei essa estrela. Então, vou tirar a estrela, ó, fez um corte, vou tirar aqui esse polígono, fez o corte e vou tirar aqui o meu retângulo, ou seja, na verdade, o meu quadrado, né? O retângulo aqui está difícil. Então, ó, conforme estava sobreposto, fez o recorte e aí acabou transformando esse objeto aqui. Agora, com o simplificar, você vai perceber que está exatamente como esse aqui do efeito aparar. Porém, como o simplificar, ele vai sofrer uma alteração conforme os objetos estão em cima do outro, então, todos vão ser, todos eles serão cortados, inclusive o último. Então, ó, se eu tirar aqui a minha estrelinha, olha só a diferença, tá? Olha aqui, ó, a estrelinha, quando você usa o aparar, não aconteceu nada, o polígono e o quadrado. Então, vou tirar a estrelinha, agora eu vou tirar aqui o meu polígono, ó, já sofreu uma alteração e eu vou tirar aqui o meu quadrado, já sofreu uma alteração. Tá vendo só a diferença? Então, o que tiver sobreposto, com o simplificar, todos vão sofrer, né, as consequências, digamos assim, que estão um em cima do outro, vai acabar cortando e vai acontecer sempre do último receber essas informações também. Então, eu vou dar Ctrl Z para você entender novamente, ó. Na verdade, eu vou até apagar e vou fazer mais um aqui. Isso aqui é muito bom para você trabalhar desenhando, tá? Para você criar as formas. Vou fazer aqui isso e vou fazer isso aqui e vou fazer mais um aqui, ó. Na verdade, é por isso que eu não entendia, né, que a gente não fazia sobreposição. Então, justamente, esse era o problema. Então, eu vou colocar aqui vermelho e vou colocar amarelo. Vou deixar assim, ó. E vou duplicar aqui. Tá certo? Traz esse aqui para a direita e vou trazer esse aqui assim. Muito bem. Então, esse aqui vai ser o aparar. Vou selecionar, tá? Ou seja, tudo que está sobreposto vai cortar aqui o vermelho, mas o amarelo e o azul não vai sofrer nenhuma consequência. Então, eu vou selecionar e vou vir aqui em aparar. Já parou. Só que aqui, ó, não aconteceu nada e aqui também não aconteceu nada no meu azul. Porém, eu detonei o objeto de trás, que é o vermelho. Vou fazer o simplificar aqui. Vai ficar igualzinho esse vermelho, porém, os outros vão sofrer as consequências também, porque o simplificar é como está dizendo aqui, ó. Apare áreas sobrepostas entre os objetos. Tá certo? Vou simplificar. Parece que não aconteceu nada. Eu vou tirar aqui, ó. Já cortou. E vou tirar aqui também o que sofreu a consequência. Tá vendo só? Se eu tivesse alguma coisa em cima do amarelo, também ia cortar. Olha, ficou igualzinho aqui o vermelho. Vou dar Ctrl Z. Mais um Ctrl Z. Vou colocar aqui, por exemplo, isso aqui, ó. Assim, ó. Em cima do amarelo. Eu vou colocar essa cor aqui. Então, o amarelo vai sofrer a consequência também. E vou simplificar. Então, eu vou tirar esse aqui. Ó, já sofreu a consequência amarelo. Vou tirar e o azul também. Olha só. É claro que agora entrou esse quadrado, já mudou aqui a aparência, né? Tá certo? Então, seria essa a diferença entre esses dois objetos. Bom também. e aí e aí